Sabe quem eu recebi por um cafezinho rapidinho hoje? Foi a Grace Kelly. Grace Kelly. Nome de princesa, né? Tudo bem? Chega pertinho do microfone aí pra gente conversar. Grace, bom dia. Bom dia, B. Bom dia a todos. Você veio aqui. Ô, índio, chega o microfone mais perto da Grace, mas esse índio tem que tá mandando. É chegar mesmo, isso. Aí. Pô. Pronto. É, tá bom. Ô, Grace, você veio aqui a primeira vez querendo agradar pelo menos uma criança. Foi isso? Isso mesmo, B. É. Você é motorista de aplicativo, queria agradar uma criança no dia da criança. Exatamente. Conta pra nós como é que foi essa experiência. É, B, tiver que te explicar, eu não consigo. É, assim, é uma sensação muito boa. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida. Deveria fazer alguma coisa, assim. É, sentir, assim. Foram, é, desde os dias que antecederam, foi a data, né? No dia 12 nós fizemos a entrega. É, e mais ou menos uns três dias eu ainda tava transbordando de felicidade, gratidão. Uma alegria que vem de dentro, né? Sim, sim, exatamente. Aham. É, da uma criança que era a nossa expectativa inicial, nós conseguimos atender mais de 400 crianças. Olha aí, olha aí, você viu? É, 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 por isso que quando a gente toma uma iniciativa dessa, a gente não sabe onde que ela vai parar. Foi muito bom, 400 crianças. Sim, é, no dia anterior nós, eu, é uma parceira de rodagem também, a, a Thaí, a Tássia, desculpa, acho até bom. Aham. Passamos oito horas seguidas, assim, embalando os presentes, deixando tudo bonitinho. Que legal. Pra poder entregar. Aquela foto que você me mandou, aquela é a Thásia? É, a Thásia. Bonita a Thásia. É legal, muito bom. Sim, foi minha companheira também nessa empreitada de embrulhar. Tivemos muitos motoristas envolvidos na arrecadação, na doação, mas a Thásia foi a minha companheira, assim, de embalar, sabe? Aham. Foram oito horas seguidas, assim, sabe? Ainda brincamos. Se tudo der errado, a gente já tem uma profissão pro final do ano, vai embalar presente. Ah, tem que fazer agora uma roupa de Mamãe Noel, as duas, não é? Porque tem o final do ano, tem mais por aí, não é? É, e eu não pretendo parar, B, uma coisa vai levando a outra, né? O legal de fazer o bem é que você faz, e aquilo, quanto mais você faz, mais você se sente feliz, satisfeita, orgulhosa de poder atender aos princípios que o Cristo nos ensinou. Exatamente. Isso é muito legal, né? É, eu lembro, entrei em contato com você logo que eu saí da rádio, né? No decorrer da campanha, assim, uma coisa que me marcou muito, enquanto nós ainda estávamos arrecadando. Aham. A Dona Rosa, provavelmente ela tá escutando você, não tenho dúvidas. Sim, é meio ouvinte, né? É, sou ouvinte. Ela, a Dona Rosa, acho que foi uma das pessoas mais ricas que eu já conheci na vida. Aham. Ela é rica de tudo que o dinheiro não pode comprar, sabe? É uma pessoa que transborda amor. Ela pegou as doações, escutou aqui na rádio. Eu te mandei a foto dela, você teve a oportunidade de conhecer. E foi uma pessoa que vai me marcar pra sempre, assim, sabe? Sempre que eu posso, mando um bom dia, mando um obrigado de novo. Aham. Que foi uma das pessoas, assim, que mais me marcou em tudo isso. Talvez até mais que todas as crianças, sabe? Aham. É, se você olhasse pra ela, talvez você não acreditasse que, financeiramente, ela pudesse ajudar tanto. Tanto. Mas, ela transbordava amor. Se você visse ela, só da Dona Rosa, saíram mais ou menos uns 15 brinquedos. Olha que maravilha. Sim. Que legal, né? Foi uma das madrinhas da nossa campanha aí. Então, e eu quero agradecer aos patrocinadores do Jogo da Onça, porque, através deles, nós também, né, fizemos uma doação de 200 reais pra você, não é? Muito legal isso. Sim, sim. Bom, eu quero te agradecer. Obrigado por você ter vindo. Aqui não é usual as pessoas virem, pedirem e não voltar nunca mais pra falar mais nada. Mas, também, não cobramos isso. Entendeu? Porque a gente sabe que a vida continua, muitas vezes a pessoa quer voltar, não dá tempo, e ela não tem mais a mesma necessidade, graças a Deus. Mas, muito obrigado por você ter vindo. Parabéns aos seus colegas de rodagem, não é? E que, nas próximas, você nos procure também. Com certeza, Bê, eu achei muito importante, da mesma forma que eu vim pra pedir, fui atendida, eu precisava vir agradecer. Muito obrigado. Era o mínimo, eu acho. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Bê. Fica com Deus.